Você já parou para perceber que você pode estar carregando algumas pessoas na sua vida? Isso mesmo, quando você não perdoa, você mesmo que sofre com o peso destas pessoas. Todo mundo que você não perdoou, você está carregando. Quem mais perde com a falta de perdão é você mesmo, que ainda não resolveu a ferida aberta. E o que é perdão? Eu gosto muito da definição de Paulo Vieira. Perdão é recuperar a sua força e o seu destino. Perdão é assumir a responsabilidade do que você está sentindo. É a paz que você aprende a sentir quando decide liberar essa pessoa. Mesmo que ela não tenha mudado, você pode decidir mudar os seus sentimentos e a sua visão sobre essa pessoa. Perdão é para você e não para o autor da afronta. Refere-se à sua resolução e não o da outra pessoa. É uma habilidade que precisa de treino. Sabe quando você faz alguma coisa nova, uma coisa que não é um hábito seu? Se perdão não for o seu hábito, no começo pode parecer difícil. Mas depois, quando você começar a ver que é recompensador, fica muito mais fácil. Perdoar te ajuda a ter mais controle sobre os seus pensamentos, porque você tira o foco errado e coloca em questões mais saudáveis. Perdoar te ajuda a melhorar a sua saúde física e emocional. Se você já viu algum dos meus vídeos, já percebeu que um conflito mal resolvido gera sintomas no corpo. Por isso, o sintoma é o grito da alma. Quando você perdoa, você se torna o herói aprendiz e não a vítima sofredora. Porque como herói, você assume o controle da sua vida. E como vítima, você entrega o controle da sua vida para os outros. Daí, você não vai conseguir alcançar os resultados que você precisa e que você deseja. Perdão não é desculpar o mau comportamento. O comportamento, ele é abominável. Mas a pessoa, ela pode ser perdoada. Não é negar ou minimizar o seu sofrimento. E não é necessariamente se reconciliar com o autor da afronta. Primeiro, você precisa resolver com você mesmo e tomar a decisão de perdoar. Depois, você decide se você quer ou não restabelecer esse relacionamento. Claro que reconciliação é sempre o melhor para os relacionamentos. Resumindo, o perdão libera tanto você como a pessoa envolvida. E a falta de perdão gera pensamentos e sentimentos distorcidos. Que vão deixar a sua vida mais pesada e principalmente cheia de rancor. E agora, vamos aos passos? Primeiro, perceba quem que você está precisando perdoar. Talvez seja você mesmo. Talvez alguma pessoa que está distante de você ou perto. Ou ainda, você pode precisar perdoar Deus. Segundo, aceite que o fato aconteceu, mas já passou. A lembrança fica. Mas você decide que tipo de lembrança você quer guardar. Terceiro, escolha abrir mão da justiça própria. Ou de ficar esperando que a pessoa venha te pedir perdão. Quarto, haja. Pegue agora o seu celular, mande uma mensagem ou se puder, ligue. Para a pessoa que você está precisando liberar perdão ou pedir perdão. E resolva isso logo. Se puder marcar o encontro, olhando o olho no olho, melhor ainda. Porque nada mais saudável do que relacionamentos restaurados. Mãos à obra. Pense agora na pessoa que mais te machucou. Descreva o que ela realmente fez que te machucou. Tente lembrar detalhes. Que consequências na sua vida tudo isso causou? Faça as conexões entre o que aconteceu e o que você está colhendo hoje. Agora, é uma parte muito importante. Imagine visualizando essa pessoa na sua frente. Pedindo perdão pelo que ela gerou na sua vida. Mesmo sem ela saber. Olha a oportunidade que você está dando para ela. Talvez ela nem saiba o mal que ela te fez. Imagine ela realmente olhando para você e pedindo muito perdão por isso. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso que nós conversamos nesse vídeo, compartilhe este vídeo com ela. E claro, se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Até o próximo!